Olá pessoal, estamos aqui na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para fazer uma apresentação patrocinada pela National Instruments. Nós vamos falar das aplicações educacionais do MUT-SIM, em sua última versão, 14, e logo em seguida teremos aqui na própria Escola Politécnica uma oficina em que o Renato Paiotti vai ensinar a usar o MUT-SIM, os principais recursos desse software de simulação de circuitos eletrônicos. Futuramente teremos alguma coisa mais no nosso site e hoje o leitor pode encontrar centenas de circuitos simulados nesse software prontos para serem usados em nossos sites. Muito bem. Legal. Então a estrutura das plataformas da AI que são utilizadas na academia e que são utilizadas dentro da indústria. Então o que vocês vão estar conhecendo aqui, vocês também vão utilizar dentro de uma indústria ou dentro de uma pesquisa que vocês venham a fazer. Então, em resumo, o meu trabalho é realmente ajudar os clientes. a entender se existe alguma plataforma da AI que poderia auxiliar na comunicação deles, no desafio deles. Eu estou sempre por aí na USP, normalmente a cada 15 dias ou um pouco mais eu passo por aqui. Então vocês, eu procuro vir com a camiseta da AI, estou aqui com o azul que estava meio frio, eu resolvi colocar uma blusa, mas vocês me verem por aí, pode parar, perguntar, retirar o conteúdo. Legal, gente. Beleza. Então, como eu falei com vocês, a gente vai deixar aí os especialistas falarem um pouco mais sobre como eles ensinam, como eles vão tirar as dúvidas de vocês e fazer uma palestra sobre um pouco sobre o que é um businto que ainda não está habituado ou conhece o software. O pessoal do Instituto Newton Braga, o professor Newton Braga e o professor Renato, tudo bem? Então, vou deixar com vocês com eles aí, espero que vocês aproveitem, espero que vocês tirem bastante proveito aí dessa mensagem. Então, o senhor Renato, Newton, muito obrigado pela presença. O senhor Renato, muito obrigado. Então, pessoal, o Renato, muito simples, ele é um software de simulação e, às vezes, a gente pode desenvolver um circuito eletrônico e, mais do que isso, fazer a simulação para verificar se ele funciona e a otimização. Vocês sabem muito bem que, na hora que vocês calculam os componentes, sempre hêm aqueles fatores não previsíveis que podem afetar o funcionamento. Na hora que vocês forem lidar, podem dar diferenças. E, às vezes, é necessário uma otimização. O Renato, a gente sim permite que a gente faça isso em tempo real. Vocês podem alterar um componente e vocês têm uma instrumentação virtual. São vários sistemas cópias, vocês têm um kit, tem analisadores lógicos, analisadores de botes, você tem simuladores de circuitos lógicos que ele utiliza no circuito lógico. Vocês colocam na área de portas para levar um conjunto de portas para uma determinada função e ele faz, aquilo que vocês fazem na mão, no diagrama do vento, ele faz automático. Ele pode melhorar uma disposição do circuito digital automaticamente. Então, eu trabalho com o Renato de Simpinho, que são já há muitos anos. Vocês terem uma ideia? Eu sou da turma de 69, aqui da porta. Eu tomei ali, meu amigo, Paulo Luz e Mr. Rico, o professor Zulfco, daqui daqui a pouco. Não sei se ele vem hoje, não vou bater patinho no leito e mantém ali na sala dele. Então, desde aquela época, eu já mexia com a versão antiga do CIC, que era o que começou originalmente como eleitor de short page. Aí, a National Instruments comprou a empresa e mudou o nome para 1925. E já desde a década de 80, quando tudo isso ocorreu, eu tinha um contato muito amplo com a National Instruments e o sentido de fazer material didático, porque eu aplicava isso na história que eu tava lá. Eu dei aula grande da vida, toda aquela objetiva. Eu dei aula na RENSA, certo? Eu dei aula ainda do aula hoje, daquilo que a gente chama animatura, animativa, tá saindo a reforma do ensino, que vai tornar isso obrigatório agora, mas eu já faço isso há 8 anos, na reforma dos barulhos. A gente chega no ferroano do médico, a maioria de vocês sabe pra onde vai. Então, lá nós temos uma matéria expectativa, que é o leitônico e o leitônico. Então, eu dou uma iniciação com os jovens pra eles saberem como vai ser o futuro deles, a vida acadêmica deles e a vida profissional nessa área que vocês estão aqui hoje. E lá, eu dou aula dos anos do ensino. Então, o meu aninho do ensino médio, ele vai pra sala, ele tem a teoria básica da eletrônica, ainda não valeu muito de vendar, eu dou uma eletrônica em vídeo sem muita fórmula, tem muito mais mão na massa. Eu acho que falta um pouco hoje em dia no ensino de eletrônica, no ensino médio. do ensino médio. Em seguida, eles vão pro laboratório de informática da escola, onde eu tenho instalado 20 máquinas como um psíquico, e eles simulam os circuitos que eles aprenderam na teoria. E na terceira fase, eles vão pro laboratório de laboratório e montam aqueles circuitos que eles simularam. Aí eles veem a diferença entre a simulação e a prática e aprendem a tecnologia de uma forma básica. e aí eles podem, através de um ano inteiro fazendo isso, saber se a eletrônica, a tecnologia, a automação, a metatrônica, a telecomunicação é realmente aquilo que eles querem na vida. Eu tenho a satisfação de ter o acadêmico aqui, por Marcos, alunos que ainda estamos usando, e entraram aqui na pós. Então, os primeiros livros da National que ensinavam a usar o município, eu escrevi. Então, esse é meu último livro, que fala do município, e a Cuxa foi um condelecco, e um município. Então, é o município. Então, eles não foram procurando uma turma agora, a Cuxa, uma mestre, que está na hora de fazer uma fabricação. Então, teve muitas novidades, a partir de um ano, tiveram uma certa quantidade de cursos novos que foram acrescentados. Mas uma coisa importante que o município, que vocês estão vendo no site, é que você trabalha Arrastando um componente para uma área de trabalho, você escolhe um componente em uma biblioteca xícara, no mais de 30 mil componentes disponíveis. E existe até uma equipe que vocês podem puxar os componentes da Mouser, que é em todos que se utilizá-los. Então, mais vários milhares de componentes com uma característica. Se vocês puxam uma integrada meio difícil de achar, já sai lá como que vocês podem comprar esse componente da Mouser. Um preço público. Então, é uma facilidade para quem já está pensando em desenvolver um projeto do TCC, né? Pode começar já. Já pode abrir o seu município e já ir pensando no projeto que vocês vão fazer. Para mesmo os componentes que podem ser puxados e utilizados da maneira convencional, do ensino, fazendo a ligação, vocês podem ligar os instrumentos virtuais, e vocês voltam para o consignador, o Renato vai ensinar a fazer isso, depois, na prática, voltam para o consignador geral, vocês puxam para a área de trabalho que os seus formam. E vocês verificam as formas de onde a gente se ponta para o instrumento. dá para o instrumento. E tem aí nos recursos, tem os funcionários muito importantes que eu até uso, que eu até fiz uma experiência com a luta do instrumento ambiental da Mouser, usando, volta um pouquinho no slide, usando componentes virtuais. Certo? Que vão me oferecer. Você tem aí... Você tem aí... Você tem aí... Você pode puxar um leve e um transistor, dentro do motorzinho. E quando vocês utilizam aí um montamento de simulação, no motorzinho, o motorzinho vem com leve acente. Certo? E vocês correm fusível no cérebro desse circuito. E você passa aí numa carteira de data, na hora de construir uma simulação, você vê essa equipa assinante de queimado. Certo? O que é que aconteceria na prática? É muito legal até brincar com ele, né? Vocês pegam um componente e um circuito integrado, ele aparece no formato real dessa versão que ele dizia. Certo? É como ele seguia. É lógico. E você pode uma vez ficar em casa, com esse celular, utilizando um outro recurso, que é você usar a matriz de contato. ele permite que você transfira o seu circuito, ou o nome do seu circuito, já numa matriz de contato, porque ele vai ficar prático. Se você desimprime, se você leva no laboratório, e põe do lado, ele só está assim, para agir. É muito fácil trabalhar no tempo. Então, para dar aula, ou sim, é gostoso. o pessoal gosta, né? Porque, hoje em dia, certas pessoas que veem, crianças, há 27, 8 anos, já com o celular, utilizam aplicativos. Não é verdade? Então, para tudo o pessoal, você colocar o software, de insinuação, irmãos, é uma maravilha, ele já aprende essas facilidades. Ele não fica assustado, porque eu estava assinando, o meu aluno, o meu ensino médio, e deve ter que descobrir coisas. Eu estava fazendo isso. Certo? Então, pessoal, eu achei um componente em 3D, que é assim, posso usar ainda como um, mas depois eu não sabia quem é esse. Porque, o meu ensino tem uma coisa importante, quando você baixa o ensino, quando você está aqui no software, as atualizações feitas, que são automáticas. E, às vezes, eles infiam o conhecimento, mas só um pequeno descontamento de coisa. Certo? Às vezes, ele descobre que tem um componente novo. Então, isso é muito legal. E, para o professor usar aula, o estudante tem início, uma ferramenta sensacional, para fazer trabalho, para desenvolver o seu projeto. O professor chega e propõe um desafio, pensado? Vocês vão fazer um ensinador de 1D, certo? Amortecido. E aí? Você tem que sair atrás, e tem que ter certeza que vai funcionar. de 1D, você pode mandar isso em inglês. Não, é fantástico isso. Mas o professor pode fazer umas coisas fantásticas, como ele ensina. Ele produz, ele pode produzir versões específicas, para aulas. Ele pode tirar as expressões. e, o que acontece? O professor pode interagir com vocês, interagir com vocês, na verdade, na internet. Ele pode mandar os vídeos por exemplo. E aí, o professor dá uma teoria para vocês, sobre o fulidou o sinoscópio. A análise de um circuito como um sinoscópio. E aí, ele vai produzir, eu vou mandar para vocês um elemento, um circuito que tem um defeito. um circuito que tem um defeito. Ele vai mudar o circuito como um de si, e vai pegar um resistor lá no ar. de CK ou de 10K, e ele vai abrir o resistor. Ele vai ficar com resistência infinita. Né? É óbvio que isso vai alterar o circuito. Só que vocês não sabem isso. Porque todo lado do circuito, ele está lá em 10K. Certo? Você vai utilizar os símbolos próprios, para analisar o circuito. Você vai ter que pegar o gerador de funções, ligar e entrar na metade, ligar o sinoscópio na saída. E ter uma forma de onda que o sinoscópio vai apresentar, você vai ter que dizer onde está o componente entre o osso. Ele vai criar uma descrição. Não existe nenhum motivo. Se você escolher esse pé, você pode ir lá e ter a existência de todos os componentes. Só que ele vai colocar a descrição, que não pode ser baixado naquele teste, naquela questão que a gente propõe. Então, a cada aula você pode passar. O que o professor pode fazer o circuito? O que ele recebe, a cada vez, o seu trabalho, o seu circuito que tem lá. Você pegou, você chegou lá no componente, e você colocou uma nota, explicando o que é aquele componente. O professor abre. Se isso der certo, o professor corrige e manda a observação dele no próprio circuito. Você acertou. realmente é um exercício. Você errou. Mas o uso do componente, o problema é o seu circuito. Tá? Então, você pode dar aulas criticando o que está sendo. Pode ser. Uma coisa que vai ser aprendido, é muito difícil, né? O professor Jouto, ele escreveu um livro fantástico, né? E eles falam que, já tem 50 anos, é o que você deve fazer. Porque as aulas dos cursos exteriores não vão ter mais essenciais dessa parte do programa. Então, logo, você tem um... Essa aula mesmo, que nós estamos voltando hoje, poderia ser feita por internet. Né? Gostaria que vocês tivessem a versão de 5 baixada do seu computador. Vocês podem fazer isso, porque tem uma versão de estudante em baixo e vocês ficam com ela grátis por brincantins. Né? Vocês podem baixar. E essa aula, poderia ser da Águia de Cássio. Eu poderia, ao invés de pegar o danço na jornal inteirinha, hoje, que estava no livro, e o que disseram, da minha casa, diante da câmera, dando a aula pra vocês. E vocês também precisavam ter vindo aqui, no meio do novo gigante. Ele assistindo a aula de Cássio e fazendo exercícios. A oficina, que o Renato vai dar depois, poderia estar sendo feita via internet. Né? É uma tendência de cultura, né? O próprio projeto compartilhado com os anos de ensino, hoje é possível. Por exemplo, o professor está na vália, quando vocês foram, então vocês estão pensando no PCC. E vocês vão fazer uma equipe de três. Você precisa estar os três, um ao lado do outro. cada um, cada um na sua casa, com o de si, aberto, e um compartilhando. Um põe lá um componente, e aí verifica como funciona, o outro, já ao vivo, fala, não, eu vou mudar esse componente, e faz-se o trabalho de um conjunto de criação e simulação desse tipo de cultura. Né? Né? Realmente, no futuro, eu acho que as aulas presidenciais não vão constarem, não vão precisar, não vão precisar. como uma pessoa que faltava, você uma vez que eu estive com ele, logo logo, tudo aqui, toda essa estrutura aqui, ela não vai ter mais finalidade educacional não vão precisar. Tá todo mundo estudando na sua casa, não é? Isso vai se tornar uma aula de recriação, certo? Talvez no sistema, no parque, biblioteca, não tudo mais. Isso aqui não é outra coisa que está subindo, não é? a gente tem mudanças, né? De paradigmas, né? De comportamento da sociedade, que depois se tendem a desaparecer, e a tecnologia não está tendo nisso, né? E hoje, quando se pensa em simulação, vocês têm aí um exemplo, de simulado, assim, o que se pode fazer, quando se fala em simulação e divulgação, a gente está cada vez mais partindo de uma diretoria de interesse, das leitores, das fazeores, né? Cada vez mais, aqueles que têm conhecimento de tecnologia, como vocês estão adquirindo aqui na humanidade, saber criar um segmento, montar um serviço, né? cada vez mais, também está subindo aquilo que a gente chama de emprego formal de engenheiro. O engenheiro cada vez mais está abrindo o seu próprio negócio, criar um produtor, montar a sua própria empresa, e a distribuição. E aí, nós temos o IoT, a internet das coisas, e nós temos o suero, o vestíbeis, né? Mas, muitas coisas, entendeu? E quem fabrica não é uma grande inústria, mas é uma pessoa que tem um pintado, na garagem, né? E hoje, se você cria um circuito, você cria um aplicativo, alguma coisa, uma IoT, por exemplo, né? Um evento produtor fantástico, dos chapazes da Inglaterra, que ligaram, fizeram uma torradeira, de forma de um acesso interno. Nós vamos perguntar, por que eu quero uma torradeira, de forma de um acesso interno, né? E aí, a ideia foi brilhante. Na Inglaterra, certo? O equilíbrio foi preocupado no tempo. Então, os chapazes, lá da Queen Margaret, do universo, eles adaptaram uma cabeça impressora térmica, de maquininha de supermercado. Você já viu que aquela etiqueta, que compra, caixa, sabe aquela folha amarela? Que leva a folha térmica. Então, a impressora dela, é uma pessoa que, que bate lá, naqueles, que vai brilhar, 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 e ela imprige os valores térmicos, térmica e interno. Os engenheiros, os chapazes, estudantes, aquele belo universo, estudantes de engenharia como vocês, eles adaptaram a cabeça daquela gravadora, na porta dele, e ligaram a um chip, com acesso à internet. O chip Wiser, pegava o leitor, calificado, e acessava a internet. Acessava o site da televisão do tempo. E aí, quando ele chegava de manhã, pra tomar o seu chazinho antes de sair de casa, ele enfiava a folgados na coladeira, baixava, e enquanto ele mexia o chá, toda a velha fazia, quando a folgada saia, pronta, saia com a televisão do tempo impresso. E aí, o melhor projeto, mais original, você vê que não há limite, para o que se pode fazer em termos de tecnologia. Você pode, de repente, dar um estrago, pra ver se tem alguém, né? Eu vou criar um produto, e esse produto pode ser inovador. Vai dar tudo, você tem aquelas etapas, e você tem a simulação, a criação de animais. O legal é que vai fazer uma opcina, ensinando vocês a usar, e sim, as bases. E lá, os outros atendentes, podem até baixar, na internet, a versão, eh, de gravitas. Ele vai falar de uma outra versão gravita, que existe, e também, que vocês vão ter, os computadores, e usar para criar os seus projetos. Mas, a vantagem de muitos dos projetos, já estão prontinhos no site. Eu tenho um site em português, tenho um site em inglês, e tenho um site em inglês, e tenho um site em inglês, não mexe. E lá no meu site, existe um pedro de quatro, cinco, 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 prontinhos, não mexo. Vou criar, vou lá, pega dois secretinhos, põe na mesma área de trabalho, o livro é um outro, já é um projeto. Dado para mim, muita coisa, muita coisa, muita coisa que, às vezes, os professores, já me propõem para vocês, vocês vão encontrar, lá na minha sala, são mais de treze mil artigos técnicos, não só de cursinho, vocês vão encontrar, centenas de artigos técnicos, e outros assuntos, que vocês vão estudar aqui. E além disso, vocês vão encontrar, os meus livros. Eu tenho 160 livros, publicados, sobre tecnologia, a maior parte deles, é a eletrônica, telecomunicações, metatrônicas, tem a mostra deles, que foram examinadas. A medicina, ali fora, com os meus secretários, e vocês podem usar esses livros, para seus estudos, e para fazer muito mais. Basicamente, então, o município, o que ele é? ele é formado, por uma área de trabalho, certo? Que vocês também podem, até abrir essa área de trabalho, e que vocês podem puxar, e arrastar componentes. Uma vez que vocês puxem, e arrastam os componentes, vocês podem fazer as ligações, para criar os instrumentos. Uma vez que vocês criarem os instrumentos, ele contém, de partida feca, de instrumentos virtuais. Só, que os instrumentos virtuais, que mudam os instrumentos verdadeiros. de repente, eles estão puxando, um osciloscópio da tectonix, ou então, um osciloscópio da ágil, que na simulação, ele se comporta, como um osciloscópio real. Pode puxar os montinhos, e ele tem uma chavinha, no canto, que você pode ligar, e desligar o circuito. Na hora que você liga, o programa faz a simulação. Se tem um osciloscópio ligado, aparece a forma de onda. Se tem um mutímetro, na escala de tensões, ele vai indicar a tensão, aquele ponto que você ligou. Se tem um gerador de sinais, ele pode ajustar esse gerador de sinal, para produzir a forma de onda, a defesa que vocês querem, e a amplitude. Ele faz o que vocês querem. É como se vocês tivessem, em um grande laboratório de eletrônica, e o título do computador. E a Néstor tem algumas coisas muito interessantes. Quando vocês forem trabalhar no país, ou quando vocês vêm, a Néstor possui recursos tradicionais, de ensino e de projeto, que interagem com o ensino, que são programas muito mais avançados, que você pode ver no livro de engenharia, que é o caso do LabVIEW. O LabVIEW permite que você interaja com os projetos que você cria, ou criados no próprio LabVIEW, com slots, com mágoa, que fazem aquilo que o seu circuito projetado, simulado, criou. Então, por exemplo, grandes empresas, desenvolvimentos de engenharia, a Néstor, a Néstor, elas utilizam esses recursos nos projetos e na simulação dos projetos no futuro. Por exemplo, vocês podem pegar o LabVIEW, conectar a uma esféria de drivers que a Néstor fornece, e ligar os sensores no material. A Néstor faz isso. E aí, quando o avião está pronto, eles podem fazer um teste interna, ligando o avião, acelerando as cobinas interna, e o lugar que ele vai executar da Néstor, e se tem qualquer falha do circuito. Certo? Se tudo estiver bem. Aí existe o equipamento do avião e ele dá uma porta para ver se consigo. Ok? E só assim, o avião é de trem. Então, tudo isso é um trato-se. Eles aprendem as águas de si, que você pode ter aqui. Vocês aprendem uma coisa a usar pouco, os retústios da Néstor, como o LabVIEW, eles têm um retústio chamado MyView. Mas é uma caixinha que ela é inútil em pontos de instrumentos virtuais. É uma caixinha que você pode filhar, por exemplo, de um CCC, uma estação meteorológica. você liga os sensores, que são impressão, literatura, unidades errativas, um CCC, um CCC, e deixa. Ela conecta os dados, e depois pode ser inscritos no seu computador de análise. Certo? Era porque, toda a instrumentação virtual era uma quantidade que vocês podem programar para que ela fique um possível estópico que adiciona a determinada distância. E pode fazer análise transiente na área de luz, por exemplo, por exemplo. no seu computador. Então, a instrumentação virtual é importante. Hoje, como eles possuem o visualmente, que é um equipamento que induz uma caixinha que você não solte o analisador de espectro, analisador lógico, contra a emendações que não solte conectadas com o controle. Então, o município é um exercício. O município vai permitir que você escreva os seus projetos eletrônicos e se mule. Se aqueles que gostam de pôr a mão na massa, depois montam. Todo mundo deve ter uma matriz de contato de casa. Deve até a hora não é deixar uma. Vai lá na Santa Ifigênia, compra uma matriz de contato, ou mesmo que é na internet, compra um estoquezinho de produtos básicos, ali, 555, 441, 493, com o clínio de registro e os valores básicos, os valores registrores, e você mesmo pode montar uma foto de alimentação ou avançar um suportezinho para 4 quilos. Com isso aí, dá para fazer mais de 1.000 projetos no plano de crédito. Dá para criar coisas fantásticas, né? Sem fazer brincadeiras. Porque pelo menos eu levo tudo isso pelo aspecto, pelo lado lúdico, né? do Alus Fágeno do Alus Fágeno do Alus Fágeno que é um críneo que faz o palúdico críneo, né? Que eu digo tocado com ele, só que ele tem uma diferente. Ele se encontra no sentido e depois faz o que eu entro. Certo? E aí, o presidente, quando a pessoa faz a luz, ele começa a ter nada. Aí a pessoa sente a luz para ver onde ele está, ele para. o cara é louco. Certo? É uma brincadeira que se faz onde você aprende o conceito de geração de cidades. Certo? Aprende como é que funciona o computador, como é que funciona o LDF, aprende a fazer o circuito do computador da lógica. Tudo isso é uma brincadeira. Certo? E depois se torna fútil na classe. Então é isso, pessoal. E agora em diante nós vamos colocar uma máscara. Certo? que o Renato vai ensinar como se utilizar o município e o projeto básico. No meu site vocês vão encontrar um cursinho de município básico em sete edições. Quem quiser ir adentro, depois, né? Pode dar uma bacana, baixe a versão do estudante ou a versão grátis que ele vai falar com vocês. E podem fazer, começar a ter em casa uma ferramenta importante para quem deseja seguir aqui na pole a parte de eletrônica, a parte de projetos, quem vai para a microeletrônica do laboratório de sistema integrado e tal. Então, pode fazer muita coisa básica no uso. É isso aí, obrigado. porque nós temos o quê? Problemas de trilha, impureza de material, ganhos de componentes. Quem vai trabalhar com a RF? Alguém aqui é de rádio-frequência? Que bom, estou livre. Rádio-frequência é um problema sério, porque, assim, interferência existe em tudo quanto é lugar. Aqui mesmo, né, a gente propõe o microfone, eu pus o fone de ouvido a rádio-música e não estava ligado em nada. Como é que pode um negócio desse, né? Então, quem trabalha com a RF é um problema sério. Ah, eu falo muito simples. Rola é RF? Sim, mas assim, não é real, é simulação. Pensando nisso, a Enay fez o Elvis. O que é o Elvis? É uma placa, um instrumento que você tem em vários protocolos e tem instrumentação externa, onde você simula e carrega para o Elvis. Ou mais, eu quero que vocês imaginem isso. Vocês vão desenvolver um programa microcontrolado, uma placa microcontrolada. Porém, tem uma extensão de RF. Olha só a doideira. Vocês fazem a parte de RF no Elvis físico e conectem no computador e façam microcontrolado. Então dá para fazer muita coisa. Você simular o circuito e fazer a medição na placa do Elvis. É caro? Para se ter em casa, é. Para se ter em uma empresa, não. É um investimento necessário. Eu vou pedir para vocês abrirem o Multicin. Clique no botão inicial, só digite o Multicin que irá aparecer, acredito, o software. aqui no campo de pesquisa, só digitar o Multicin. Tá? E aí vai aparecer o Multicin 14, eu já abri aqui. E aí, eu tenho que aposentar, né? eu tenho que aposentar. E aí, eu tenho que aposentar.